Bom dia, mais um vlog por aqui hoje, eu vou fazer uma coisa diferente aqui na Holanda. Eu vou no dentista. E aí eu resolvi gravar um vlog pra contar um pouco da minha experiência também, assim como aqui no canal eu já tenho vlog da minha primeira experiência fazendo exames ginecológicos, indo a um hospital aqui na Holanda, eu vou deixar o final do vídeo pra você conferir. Mas diferente do outro vídeo, dessa vez eu vou mostrar um pouco do meu dia mesmo, hoje é sexta-feira, já acordei, tô me arrumando pra ir pro trabalho, tô fazendo meu café da manhã. Normalmente eu faço vitamina, mas hoje eu resolvi fazer um lanchinho salgado. Coloquei aqui uma tortilha, tipo rapidez, aí aqui tem um queijo que eu deixei derretendo. Eu fiz um... deixa eu tirar aqui a rúcula pra vocês verem. Eu fiz um franguinho desfiado com milho e picles, aí coloquei aqui, coloquei um pouquinho de rúcula. Só tô esperando dar uma esquentadinha pra eu fechar. E vai ser o meu café da manhã, porque eu sou mais do salgado do que do doce. Hoje o dia tá bem nubladinho, bem fresquinho. Confesso que eu gosto, porque lá no trabalho fica muito quente. E quando já tá quente fica pior ainda. Então esse clima começou a ganhar meu coração por conta disso, por conta do meu trabalho. Chegamos aqui na área central e tem algumas coisas que eu já comentei lá no Instagram, mas eu acho legal deixar registrado aqui também. As lojas, elas abrem a partir das 10 da manhã. E na segunda-feira, entre 11 e 1 da tarde, dependendo da loja. Então sim, segunda abre bem mais tarde, é o mesmo horário de domingo. Então se você está aqui e quer fazer compras, entenda, não precisa vir muito cedo pra cá. Porém, antes das 9 da manhã também é o horário mais tranquilo. Dá pra ver que tem gente, mas não é aquela muvuca. Então é o melhor horário pra você fazer fotos também. Fotos da paisagem, fotos com os canais, nas pontes. Porque como o comércio não está aberto, não tem aquela agitação toda. Então vem antes. Aproveita, faz as suas fotos e depois faz as suas comprinhas. Peria meu povo, acabei de sair do trabalho. Hoje estava daquele jeito. Ai, ai, foram as 5 horas mais longas da minha vida. Porque o que que acontece? Desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a consumir muita cafeína. Eu tomava café e tomava uma, duas cápsulas de cafeína. Pra conseguir me manter firme e forte durante a jornada de trabalho. Porque eu não estava mais acostumada, né, com todo esse desgaste que é trabalhar em pé por muitas horas, enfim. Então eu fiquei um mês, basicamente, consumindo muita cafeína. E obviamente isso faz mal, né, gente? Cafeína vicia também. E aí eu comecei a ter muita enxaqueca. E só passava tomando uma Neuza, que tem uma dose de cafeína. Ou consumindo alguma coisa com cafeína. Então desde ontem eu resolvi fazer um detox. Eu só tomei um cafezinho de manhã. Mas ontem e hoje eu estou o puro zumbi. Puro zumbi. O corpo está sentindo falta, sabe? Dessa dose de cafeína extra que eu estava tomando antes. Mas eu não vou sucumbir. Eu vou me manter firme e forte. E além disso eu estou de TPM. Então imagina, eu estou cansada, com sono e virada no jiraya. Eu estou alternando entre chorar, que eu fico muito sensível, e ficar muito irritada. E está ventando, né? Eu peço desculpa, Holanda. Mas agora eu estou correndo aqui. Porque, quer dizer, né? Eu queria estar correndo. Porque eu tenho dentista daqui a pouco. Eu vou ter que comer alguma coisa no metrô mesmo. Porque não vai dar tempo de almoçar e ir no dentista. E é isso, eu vou mostrar para vocês. Tem um Albert Heine aqui na estação. Então eu vou pegar alguma coisa ali. E aí, obviamente, eu mostro. E vou comendo no metrô mesmo. Só vai dar tempo de chegar em casa e escovar o dente. Porque o dentista, glória a Deus, aleluia, é no meu condomínio. Eu amo esses Albert Heine to go. Acho que eu vou levar um... Não sei. Tem um misto quente aqui que eu gosto muito, mas está em falta. Deixa eu ver algum outro sanduíche. Acho que eu vou levar um sandubinha mesmo. Agora, qual? Esse com bacon e ovo é bem gostoso. Esse Keep Caesar Bacon também é muito bom. Acho que eu vou levar esse Keep Caesar Bacon. E um Suki, né? Ó, mas tem sushi, tem outras coisas, saladinha. Só que eu não tenho garfo, né? Então não adianta eu levar salada. Eu vou pegar esse suquinho de laranja com morango. Está R$2,25. Ah, não. Esse aqui, ó. Esse aqui é show demais. É maçã, pera e framboesa. Esse é muito bom. E aí que é self-checkout. Deixa você mesmo. Passa. Você mesmo paga. E é isso. Deu R$6,15. Cheguei em casa. O Marcelo está em reunião. Ele está trabalhando de casa esses dias. Já troquei de roupa. Coloquei a roupa de treino também, porque depois da academia... Depois da academia. Depois do dentista, eu já quero ir direto para a academia para não desanimar, né? Porque, como eu falei, eu estou bem cansada. Enfim, eu tomei meu pré-treino agora. Ele demora um tempo para fazer efeito. Então vai ser o tempo de ir no dentista. Escovar o dente não é muito bem escovado. Sempre. Não só porque vou no dentista. E me conta aqui nos comentários. Você tem o costume de usar fio dental todos os dias? E me conta aqui nos comentários. Acabei de sair do dentista. Eu fiz o Marcelo comigo para nada. Porque, basicamente, a moça não deixou ele entrar. E eu tive que fazer tudo sozinha. Ou seja, meu inglês está bom. Mas vamos lá. Eu vou contar para vocês e já conto para o Marcelo também como foi. A gente chegou. E como é que funciona o dentista aqui? Você pode pagar um plano de saúde dentário, mensal, junto com o nosso plano de saúde normal. Ou você pode pagar as consultas de empresa, enfim, individuais. Nosso plano, na verdade, era pagar o plano de saúde para ir no dentista. Porque eu tenho que tirar os sisos do Marcelo também. E para fazer limpeza, enfim. Porém, meu siso inflamou. E aí não ia dar tempo para fazer plano de saúde, nananã. Então... Eu tentei fazer em cima da hora, mas o nosso plano tinha que ser, tipo, durante a renovação do plano de saúde. Para adicionar, enfim. E não é caro, tá? Então, assim, uma dica. Se você está vindo para cá, já faz o plano dentário junto. Porque não é caro por mês e te salva de dor de cabeça. Muita gente não faz porque... Não vai no dentista. Não, porque o custo de você fazer, sei lá, duas limpezas no ano é um pouco mais barato do que o plano dentário. Mas é pouca coisa de diferença. Se você precisar para alguma outra coisa, alguma outra emergência... É, não, desculpa. Então, assim, se você já tem alguma coisa, se você usa aparelho, se você tem o siso, se está vindo para cá, já faz o plano. Então, tá. Chegamos ali. Aí o Marcelo foi entrar comigo para fazer o raio-x, porque direto você entra e já vai fazer o raio-x. E a mocinha não deixou. Ela falou que eu poderia ir sozinha. É, porque também é raio-x, né? É. Aí, chegando lá, ela pediu... Na salinha tinha duas máquinas. A normal, que tem no Brasil, que a gente coloca a boca assim e passa um raio-x. E tem um outro, que a gente senta... Eu não fiz esse assim. Eu fiz um que eu sento e ela veio com um... Um plástico dentro da minha boca e a máquina foi do lado. Fez de um lado e fez do outro. Nisso, ela falou comigo brevemente. Eu falei que o meu inglês não era tão bom, mas assim, tive pouquíssimo contato, assim, de conversa com ela. Aí, na hora de sair, ela falou, vai para a sala dois. Eu falei, ah, eu posso chamar o meu marido agora? Daí ela falou, o seu inglês é perfeitamente bom. Não tem nenhuma necessidade de chamar ele. Aí ela, você quer chamar por causa do inglês mesmo? Porque você está... É... Não é com medo que ela falou. Enfim, eu falei, por causa do inglês. Daí ela, não, seu inglês é muito bom. Só vai para a sala dois. Tá bom, moça. Aí eu fui para a sala dois, que é onde tinha realmente o dentista. Aí cheguei lá. Ele pediu para eu falar um pouquinho sobre mim. É, né? Questão da boca, no caso, não sobre a minha vida. Aí falei que eu estava ali por conta dos sisos, que inflama, que isso e aquilo. Que eu fui no dentista... Que eu sou brasileira, né? Que eu fui no dentista agora em abril. Eu já tinha feito a limpeza e ele sugeriu de retirar o siso. Porque inflama. Aí chegou o raio-x, ele olhou. Ele olhou a minha boca também. Viu que realmente estava tudo certo com a limpeza. Não tinha necessidade de fazer outra. E ele vai me encaminhar para um cirurgião. E ele falou para eu fazer o quanto antes. Então, o quanto antes eu vou fazer a cirurgia do siso. E basicamente foi isso. Tipo, aí eu levantei da cadeira e tipo, beijo. Chegou ali para pagar 87 euros. Sim. Para sorrir. Eu dei um sorriso na cadeira. Ele olhou meus dentes e falou, é isso mesmo que você falou, linda. Você já sabia, né? Paga aí 87 euros. Aqui funciona assim. A primeira vez que você vai no dentista, você paga uma consulta. Geral. Outro especial, mais caro. Outro especial, então, mais caro. Que é para fazer tipo, a sua inscrição e tal. Ele chega ao raio-x e vê se você tem boca, sei lá. Você tem com todos os dentes. Com todos os dentes, é. E daí isso já é tipo uns 50 euros, 60. Não lembro quanto que é. Aí raio-x adiciona mais um tanto, mais uns 15, 20. Não lembro quanto que é. E detalhe, tá? Foi 87, porque ele não precisou fazer a limpeza. Isso, isso. Que ideia é limpeza mais um tanto. Então, é, no final deu 87 e 78. Se tivesse feito a limpeza, ia dar um cento e pouco, né? É, acho que sim. Por isso que eu falei. Se você tem alguma outra questão em relação a dente, que não seja só fazer limpeza, paga o plano dentário. Não faz que nem a gente, tá? Porque provavelmente eu vou ter que tirar o siso no particular. Ah, sim. A não ser que a gente possa falar com o cirurgião pra ver se consegue fazer no que vem. Exato. Vamos falar com ele, porque não tá inflamado agora e eu não quero pagar o valor. Ah, mas, enfim. A gente conversa depois. Enfim. Mas o ponto é também. Só que depois que você passou por isso, tipo, a limpeza é, sei lá, 20, 25. E você faz, sei lá, duas no ano. É, a cada seis meses que eles fazem aqui. Então, realmente é barato, assim. Só que também o plano dentário é, sei lá, 10 anos por mês, não sei. Ah, não é absurdo. Acho que, assim, o nosso plano de saúde, ele só cobre acidente dentário. Então, sei lá, se cair e quebrar um dente, aí o procedimento cobra, mas todas as outras coisas não. Acho que vale a pena mesmo fazer o dentário, de novo, só pela paz de espírito, assim. Se você tiver apertado de grana, eu entendo. Quando a gente chegou, eu pensei nisso também. Mas, se não... É bom, é bom. Bom, agora eu vou pra academia, a Marcela vai pra trabalhar e bora seguir o dia. Tchau, tchau. 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 ele. Eu vou trabalhar mais um pouco, na verdade, na parte de criação de conteúdo e depois dar uma descansada porque essa semana foi intensa. Se você gostou de passar esse dia comigo, quer mais vlogs assim, deixa o seu like, o seu comentário. Isso é extremamente importante. É através desse apoio que eu me empolgo pra continuar produzindo conteúdo, mesmo trabalhando fora agora. Então, mais uma vez, se você gosta e quer que eu continue por aqui, deixa o seu comentário e aproveita pra compartilhar o canal com seus amigos também. A gente tá arrumando 100 mil seguidores e eu conto muito com seu apoio. É isso, beijo e até o próximo vídeo.